É a história de Buki, mas eu tenho 45 anos. De como passou a obra por tempo e ano, nossa comissária de traje, não está em Buki, nós mesmos já escreveu conta. Mas aí é assim na leu, como viaja, como está se descartando para o grupo de balia, foi muito tempo que estava trabalhando no Campur, de A.M. Geinan. Essa é a escritura concentrativa, com uma maleta de contas, com comédia, sketch, tudo isso. Mas quando passa algo, eu me assine asco, mas a minha maleta fica bem calada. Mas tudo isso. Aí ela dura uns 10 anos, mais ou menos, e eu não assine nada, não põe nada no papel, mas depois de uns 10 anos, eu me trazia com o filme, do Ellen and the Lipton, então, a minha cinta de Natura-leza, com o blog, com o e-pen, então eu me amei comissar, contato com a Natura-leza, então eu me comecei a escrever, 45 anos passando. Eu me escrevi, e depois do escribimento, tanto assim, eu me fui comissar com um corante de Simã, e da minha cinta de Natura-leza, eu me fazia para mim, e depois do escuela de Natura-leza, eu me reviso para mim, que eu me li deem comissar. eu me voto melhorar, agora eu tenho que fazer, porque eu não tenho mais ortografia, e eu deixei uma chapa, e dar uma baita para me colocar um bocadinho, então eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer, e eu tenho que fazer, e depois eu tenho 20 contas de agora. É uma fantasia, a roupa de nosso colega, e uma surpresa para nós, se você não desejar de e-book, e-book custa 20 dólares, porque o que ele quer é 25 dólares. Muito obrigado a todos os conhecimentos aqui, e-book custa 20 dólares, e-book custa 20 dólares. Muito obrigado a todos os conhecimentos, e-book custa 20 dólares, e-book custa 20 dólares. E-book custa 20 dólares durante o turnedo подобo, e o mesmo se derrubou Matismas. Quase que nunca com o lado da responsável, com algo assim, mas que nos vai em um caso editorial, não, padrino?